Deus está vendo agora o que estás passando Como você se comporta na tribulação Neste momento o Senhor Deus está te provando Prova de fogo só se vence com oração Se na calada da noite você se levanta Faltam palavras pra sua oração conduzir O seu gemido Espírito Santo entende E para Deus claramente pode traduzir Enfrenta, irmão, esta luta Suporta esta dor, esta angústia Confira o Senhor, somente esta dor vai passar Difícil, porém, é verdade Enfrenta um problema diferente Uma coisa que Deus não suporta É lágrimas de crente E em momentos calados às vezes murmura Este não é o caminho pra se caminhar E ele ainda é o Senhor da tua vida É o oleiro e o barro ele pode amassar Faz o de barro é preciso passar pelo fogo Embora ache os difíceis assim que Deus quer Se ele tem soberania, irmão, em tua vida Deixa Deus agir da forma que ele quiser Enfrenta, irmão, esta luta Suporta esta dor, esta angústia Confira o Senhor, somente esta dor vai passar Difícil, porém, é verdade Enfrenta um problema diferente Uma coisa que Deus não suporta É lágrimas de crente